Feliz dia das mães. O dia das mães é todo dia, pois ser mãe é amor verdadeiro, sem exagero. São três letras finitas nas quais cabe o infinito. De forma carinhosa, dedicamos o segundo domingo do mês de maio para celebrar a festa do amor incondicional, do amor que mesmo sem medidas, dificilmente será desmedido. Mãe é mãe. A entrega no amor é o que faz a diferença e transforma uma simples pessoa em um ser especial e imortal em nossa imaginação e lembranças. Existem pai que é mãe, tem também irmã, tia e avó, que às vezes são mães na vida de uma pessoa. De fato, ser mãe nunca foi uma missão fácil. Noites mal dormidas, preocupações e ansiedade são algumas das dificuldades que podem surgir no meio do dia. Entretanto, mesmo que por muitas vezes pareça ser uma missão impossível, para ser mãe basta a decisão de amar. A partir dessa escolha, brotam naturalmente atitudes particulares e tão expressiva das mães, como apoiar, ensinar, brigar, acompanhar e tantas outras ações que nascem diariamente nas nossas relações. Por mais que às vezes se pareçam com super heroínas, as mães são seres humanos e acontece de uma vez ou outra cometerem equívocos. Mas o erro materno nunca poderá ser limitado a um erro ordinário, pois ser mãe é deixar de ser comum. Ser mãe é não desistir de tentar pelo medo de errar. Enfim, não existe uma receita infalível para ser uma boa mãe. Incentive o seu filho a dar o melhor de si em tudo o que faz. Elogie toda tarefa bem feita. Demonstre carinho. Não basta sentir. Tente fazê-lo saber que você tem carinho por ele. Mostre interesse pelas atividades dele. Tenha tempo para fazerem algo agradável, agradável juntos. Dê apoio sempre que precisar. Converse muito com ele. Brinque. Não deixe de punir de forma adequada e proporcional quando necessário. Impunha regras, mas considere suas opiniões. Incentive-o a ser independente. Deixe-o ter experiências para que aprenda por si mesmo. Estimule para que tome suas próprias decisões. Saiba onde ele está quando sair de casa, mas considere a idade para que ele tenha mais autonomia e mereça confiança. Ensine comprometimento e organização, mas tente entender o que está acontecendo quando não corresponder. Agindo desta maneira, você está no caminho certo para ser a melhor mãe do mundo. Nesta reflexão, não poderia faltar a inspiração para todas as mães. Maria, que foi a mulher do sim corajoso. Ela é modelo de mãe por excelência, que não desiste da missão frente às dificuldades do seu tempo, acolhendo todos em seu coração. Gratidão a todas as mães que cuidaram de nosso crescimento. Sem elas, talvez não estivéssemos aonde estamos. Feliz dia das mães!